Gostaria de externar os nossos sentimentos a todos os policiais militares vitimados pelo Covid-19. A corporação se preocupa muito com aquele policial que está na linha de frente, prestando um serviço de segurança pública à comunidade. E hoje nós implementamos, através do Comando de Apoio Logístico, uma nova sistemática, onde várias vans saíram em direção aos comandos regionais no interior do estado de Goiás, transportando equipamentos de proteção individual para aqueles policiais militares que estão na linha de frente no combate à criminalidade. Equipamentos estes, tais como álcool em gel, luvas, máscaras, foram destinados para todos os regionais, Posse, Tumbiara, Porongatu, enfim, todos os locais do estado e lá serão distribuídos às cidades menores, aonde houver um policial militar, estará chegando esse equipamento, que já foi entregue anteriormente, mas nós estamos reforçando e, doravante, será ainda mais incisiva esse cuidado, esse zelo por parte do Comando da Instituição, para dar tranquilidade para que o nosso policial possa desempenhar as suas atividades. É uma ação que não para, né? É uma ação que não para, o Comando da Instituição estabeleceu desde o início um comitê de gestão de crises para estar analisando e avaliando toda essa situação e, de acordo com o que vai mudando o quadro, nós vamos nos adequando às novas situações. Nós temos que entender que estamos lidando com um inimigo silencioso, invisível, é um fato novo, o qual a corporação está se adequando, mas diariamente está sendo realizado estudos no sentido de estar dando tranquilidade para que o policial possa desempenhar as suas atividades. Por mais que a gente queira, né, Tenente Coronel, a gente ainda não chegou no momento de baixar a guarda, né? A gente continua todos precisando tendo que se proteger, né? Sim, nós precisamos nos proteger, cabe à corporação dar esta segurança enquanto o policial está em seu horário de serviço, cabe também a todos nós termos a consciência em nosso horário de folga para que nós não possamos estar realizando aglomerações, porque hoje nós tratamos de uma contaminação comunitária, então nós não sabemos aonde nossos policiais estão sendo contaminados. Dentro da instituição, o comando da corporação, juntamente com o governo do estado, está preocupado e irá fornecer meios de segurança. E pedimos aos nossos irmãos, colegas de fardas, que no seu horário de folga também, mantenha o zelo, mantenha a guarda alta, porque o inimigo ainda não foi vencido.